O Ceará que ainda não venceu na competição, vem bola na área, subiu de cabeça, gol do Palmeiras, Thiago Santos, camisa número 5, aí a bola como viaja, ele sobe por trás Vai trabalhar pelo lado esquerdo, aparece o Dudu para fazer o corte, ele faz a tabela, o Willian recebeu de volta ainda, tenta o Felipe Azevedo, bateu para o gol, Jailson, tranquilo, faz a defesa O Xavier, tem a marcação do Dudu, foi para cima o Samuel, ajeitou, mais atrás tem o Piu, ele prefere fazer o toque para ninguém, aí ficou fácil para o goleiro Jailson Premier futebol, vem pelo lado esquerdo, tenta aí o Ceará, Reina faz o trabalho com o João, ele faz o levantamento na área, tentou, a bola sobra outra vez, a batida para o gol E aí é eles, a passagem do Dudu recebeu, faz o trabalho no Lucas outra vez, o Vitor passa, a bola vai para ele, o lançamento, o Samuel faz a proteção Vai deixar sair, vai lá, e olha só a equipe do Palmeiras chegando outra vez, e o Rajeita, a chegada é boa do lado esquerdo, ele vai bater para o gol Fez o toque no meio, o Dudu Gol Do Palmeiras Dudu Para a alegria do torcedor, ao viver de que comparece ao estádio Castelão Aí o vacilo na saída, o Johan acreditou, roubou, recebeu do lado esquerdo Tocou no meio para a chegada do Dudu, com a perna esquerda Ronaldo, Samuel Xavier, encara a marcação, foi para cima, Samuel faz o levantamento, a bola vem na área, o desvio para o gol Gol É do Ceará, Felipe Azevedo Na bola trabalhada, olha só como o Samuel vem pelo lado direito, levanta a cabeça, faz o levantamento, passa por todo mundo E o Felipe, sozinho do Palmeiras, agora o torcedor cearense que tenta empurrar a equipe Que vem para cima, Éder pelo lado direito, tocou no meio, a bola passa por todo mundo Vai sobrando do lado esquerdo, tenta outra vez agora O Ricardinho tocasse, o Felipe estaria em impedimento, mas acredito que não houve toque do Ricardinho Veio o Ceará, Pio, faz o levantamento, buscava o Ricardinho, ela volta, a batida para o gol do Naldo Passa, Azevedo, tocou no Ricardinho, tenta se rearmar agora, se reorganizar, a defesa do Palmeiras Lá vem o Pio, ele gosta de bater de longe Passa a direita do Jardim Vai para cima, faz o toque no Ricardinho, tenta armar a equipe do Ceará Samuel Xavier, vai arriscar de longe Ceará que finaliza mais, Ceará com Éder Fez o toque mais atrás para o Samuel Xavier, tenta o vovô, levantamento na área Vem chegando o João pelo lado esquerdo, aparece o Johan, faz o toque no Samuel Aí o Samuel com a perna esquerda, faz o levantamento, buscando no lado esquerdo o Reina Saiu o Jailson para ficar com o chutão Ela viaja, vai cair no comando de ataque, dominou o Lucas Lima, colocou no chão Dudu faz o lançamento, buscando o Johan Mas tá, viu, o Jean complementa Ela vai voltar mais atrás para o Rafael Mais três Vamos até os 48, por tanta batida de longe A bola sobe Aliada pelo Jean, Ricardinho ficou com ela dominando no meio Fez o toque, Éder recebeu pela ponta direita Encarou a marcação, tocou o Ricardinho para o gol Com o Samuel Xavier, Dudu chegou para cortar E a bola saiu, o Pio Aí o Pio, vai ele levantar, vem um cruzamento na área, Ricardinho chegou, desvio para o gol Jailson Enervador, chama a galera, vem junto, Ricardinho pelo lado esquerdo Levantamento na área, passa por todo mundo Subiu o Thiago Martins, ela volta, insiste o Ceará, corta, desafocis Aí o Jean fez a finta, vai bater para o gol, Jean Emerson Passa dois homens na barreira, tem o Éder Luiz e o Samuel Xavier Autorizado, vem o Lucas Lima, deixou Johan fez o levantamento, a bola desviada, passa, vai para fora, escanteio para o Corra Johan, abre do lado esquerdo, vem o Dudu Na canhota, encarou o Rafael, foi para cima, fez o toque mais atrás Chega o João Lucas para cortar Do lado direito do ataque com o Elton Elton devolveu no Samuel, vem ele, fez a proteção, Ricardinho vai fazer o cruzamento A bola vem na área, e aí Aí o Ceará vem para cima, Ricardinho Passa o João Lucas na esquerda, ainda o Ricardo prendeu, vai bater para o gol Bate em cima do Esse é o Marcos Rocha Faz o levantamento, Dracena dominou, matou no peito, bateu para o gol E aí o zagueirão deu um anteatacante, a bola veio de trás Olha só como a bola vem, posição legal, ele ajeita no peito e com a perna esquerda Quase, quase a bola ainda bateu na trave Matou no peito e chutou Sai jogando com o Éder Luiz pela ponta direita Vai embora o Éder, encarou a marcação, foi para cima, ele por baixo Faz o Crass, que tem a bola Johan vai chegando pela direita, o Willian está no meio E Johan, ainda ele vai bater Bateu cruzado, a bola passa na frente do Willian A cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, lá vem o Ceará outra vez Na bola parada, a bola viaja, desvia, a bola acaba sobrando Tentou o Vitor O Ceará buscando empate Pio, perna direita, levantou, a bola é desviada Thiago, cortou, entra o Elton A bola sobra, volta outra vez Insiste Luiz pelo lado esquerdo Aparece Marcos Rocha, grandes jogos De repente outros não aparecem tanto como hoje Cobrança da falta, a bola levantar Na área de desvio de cabeça do Ricardinho Ela acaba sobrando do Elton Ajeita mais atrás, Pio Virou para o auxiliar e disse, ok, foi lateral para o Palmeiras mesmo Tranquilo, por enquanto Vem o Willian, do lado esquerdo O toque no meio, o Johan vai bater para o gol Do Willian Tem seis gols no campeonato Vem o Felipe Azevedo, fez o toque no meio O Elton tentou o toque mais atrás Pio bateu de longe Fica Jailson com a bola Premier Futebol Clube Porque precisa muito do resultado hoje Para enfim vencer Após onze rodadas Vem o levantamento na área Rafael desvia para o gol Ela vai para fora Pio tentou a devolução do Ricardinho Ainda ele, Pio fez o toque no meio Tem o Felipe, o Elton bateu para o gol 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 Do Ceará E olha só a bola do Pio Como ela veio cruzada O giro O Elton Estava ali na linha do Dracena Reclamação dos jogadores do Palmeiras Olha só o Pio Como bateu cruzado Ajeita o Felipe Azevedo